Então, nós estamos aqui, direto do CVNV, para fazer um agradecimento de mim para vocês. Solta a vinheta, DJ! Bom dia pessoal, estamos aqui de novo, atingi uma meta, estou muito contente mesmo, realmente, atingi uma meta dos 700 inscritos de novo, devo isso tudo a vocês. Vou fazer esse vídeo rápido, porque eu sei que eu acho que à medida que o canal vai crescendo, vai ficando mais fácil o número de inscritos, a gente bater os números de inscritos a cada 100, a gente pular a cada 100 inscritos, a gente dá um salto. Mas eu vou deixar uma coisa aqui bem clara para vocês, que se tem uma coisa que eu aprendi na vida é ser grato, então não vai ter jeito. Toda vez que eu bater a cada 100 inscritos, eu vou fazer um vídeo de agradecimento para vocês. Pode ser meio chato, mas é por isso que eu vou fazer um vídeo rápido. Então, como eu estava falando para vocês, estamos alcançando mais uma meta, passamos mais uma meta. Agradeço a todos vocês, chegamos aos 700 inscritos, e eu quero deixar aqui a minha gratidão para todos vocês. Muito obrigado, gente, e que venham os 800, tá? Então tá aí, pessoal, mais um vídeo, mais um agradecimento para vocês sempre, agradecendo sempre, não esqueço, 700, que venham os 800, agradeço a vocês de coração, se gostou do vídeo, curta, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, clique no sininho de notificações, que isso é muito importante para a gente continuar crescendo. Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho